Eu alegre, eu triste, eu chorando, eu invisível, eu, eu com chapéu, eu sem chapéu, eu despenteado, eu penteado, eu como uma banana, eu com uma banana na cabeça, eu no banheiro, eu no quarto, eu no banheiro de novo, eu na sala, eu no quintal, eu pendurado no negócio que eu não lembro o nome, eu caindo do negócio, eu no banheiro de novo porque meu estômago tá foda, não sou eu, eu de bigode, eu de bigode na testa, eu de bigode e bigode na testa, eu de ofa de bigode, eu tomando água, eu no telefone, eu no espelho, um picles, eu de novo, eu mostrando a língua, eu enxugando o buço, eu correndo, eu, fórico, eu, robô, eu, eu mesmo, Irene, eu editando o vídeo, eu falando enquanto passo uma tela preta encerrando um vídeo que não tem sentido nenhum.